Virônica Virônica, eu quero dizer Que te amo tanto que não posso mais Que te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Virônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Virônica, eu quero dizer Que te amo tanto que não posso mais Que te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Virônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Virônica, eu quero dizer Que te amo tanto que não posso mais Que te quero tanto, amor Virônica, eu quero dizer Que te amo tanto, amor 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 Eu já não sei o caminho que devo seguir, seguir Ela Ela jogou minha aliança Ela jogou minha aliança Pra depois partir, partir Um lenço branco Um lenço branco acenava Dizendo pra mim Pra mim Um sonho desfeito Um sonho desfeito Pois sinto no peito A dor do meu filho Se existe Se existe a felicidade Se existe a felicidade Justeça e amor Amor Porque então Deus me deu Um destino de dor De dor Eu Há poucas horas Há poucas horas alguém A notícia me deu Me deu Quem eu tanto amava E me desprezava Na estrada morreu Pois no local confirmei A notícia que deu-me alguém Nesta estrada maldita Foi-se a vida do meu bem Todos estavam com vida Somente o meu bem morreu Em desespero eu grito Eu quero morrer, meu Deus Quando meus olhos a viram Em pranto caí, caí Perdi A minha voz que tremia Eu quase perdi Perdi O lenço que acenava Manchado ficou Ficou Cobrindo o seu rosto Meu grande desgosto Perdi Meu amor Pois no local confirmei A notícia que deu-me alguém Nesta estrada maldita Foi-se a vida do meu bem Todos estavam com vida Somente o meu bem Somente o meu bem Morrer Em desespero eu grito Eu quero morrer, meu Deus Eu quero morrer Eu quero morrer Mercedão vermelho Mercedão vermelho Mercedão vermelho Tu és Tu és minha casa Tu és meu hotel Tu és meu espelho Eu sou um caminhoneiro No Brasil inteiro Eu vivo a rodar O meu carro Meu carro é trocado Só ando pesado Pra lá e pra cá Eu Volto e vou Eu peço ao Senhor Pra me proteger Porque O meu caminhão Tem o meu coração Esperando você Porque O meu caminhão Tem o meu coração Esperando você Mercedão vermelho Mercedão vermelho Tu és minha casa Tu és meu hotel Tu és meu espelho Mercedão vermelho Mercedão vermelho Mercedão vermelho Tu és minha casa Tu és meu hotel Tu és meu espelho A vida De um caminhoneiro No Brasil inteiro É viver a rodar Rodando Na Rio Bahia Na Churascaria Eu penso no Pará Novo Porto de gasolina Uma linda menina Quis me conquistar Me convidei Para o meu caminhão Para ver meu coração Junto ao seu badalá Me convidei Me convidei para o meu caminhão Me convidei para o meu caminhão Para ver meu coração Junto ao seu badalá Mercedão vermelho 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 É que não chorar por amor E é que não teve uma ilusão Digo isso porque aconteceu comigo Amei, não fui amado, me enganei Entra solidão e a casa é tua Arrasar com este homem soltedor Enquanto ela está feliz com o outro Pouco a pouco está morrendo o coração Por que será que eu sofro assim? Ninguém na vida tem pena de mim Por que será que eu sofro assim? Ninguém na vida tem pena de mim Vou esperar até o final da vida E espero querida, não tenho ninguém Vou esperar até o final da vida E espero querida, não tenho ninguém É que não chorar por amor Quem é que não teve uma ilusão Digo isso porque aconteceu comigo Amei, não fui amado, me enganei Entra solidão e a casa é tua Amei, não fui amado, me enganei Amei, não fui amado, me enganei Por que será que eu sofro assim? Ninguém na vida tem pena de mim Por que será que eu sofro assim? Por que será que eu sofro assim? Cabeça Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni, fio dental postando foto Em sua rede facial Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe até pensa Que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece Cabeça Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coro nunca aparece E se Zé Cabelo vai Pra tocar no paredão Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se tiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perda de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas um dia você me liga chorando pedir meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apague sua traição Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se tiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perda de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas um dia você me liga chorando pedir meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apague sua traição Sucesso Zé Cabelo Pra tocar no paredão Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou é minha cruz Esses olhos verdes Que tanto me atraem Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou é minha cruz Sucesso Zé Cabelo Pra tocar no paredão Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Esses olhos verdes Que tanto me atraem Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou é minha cruz Ou é minha cruz Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou é minha cruz